Arthur Lira mostra força e aprova valor fixo do ICMS de goleada. A Câmara dos Deputados aprovou por 392 votos a 71 e duas abstenções, um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Acabou o plano dos governadores de ficar subindo o ICMS ao passo que o governo federal tem zerado o imposto sobre o combustível. É uma vitória do povo brasileiro contra a tirania dos estados. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Parabéns ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.